Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, bom dia pra todo mundo. Domingão, hoje dia 23 de junho de 2018, BR381, é a localidade aí, subindo, né, sentindo o Espírito Santo, e devagar, né, devagar e sempre aí nas serras, serras, mocos. Estrada pesada. Pessoal, hoje esse vídeo em especial eu vou oferecer para o meu amigo Marcão, Marcão do Estradão, é, rima, né, eu quero que vocês vão lá dar uma olhada no canal dele, ele tem um canal no YouTube, né, ele é de fora do Brasil, vai estar mostrando pra vocês aí como que é o trabalho lá fora também, e vai lá, segue ele, dá uma olhada, deixa o seu like lá, se inscreve, que vocês vão gostar, indicação minha aí. E eu vou estar fazendo esse vídeo pro Marcão, Porque eu vou estar passando a cidade de João Malevado, que é a cidade aí do Marcos, né, e cidade natal dele aí, e vou estar deixando registrada aí, Marcão, pra você matar a saudade, tá bom? Então, pessoal, vem comigo aí, vamos ver a cidade de João Malevado, e não esquece, vai lá no canal do Marcão, dá uma olhada lá, Marcão do Estradão, beleza? Beleza? Bora? Bora? Vamos lá. Tá aí, Marcão, registrando tua cidade aí, o sol tá atrapalhando um pouco, mas registrando a passada aí com João Malevado, cidade aí do estado de Minas Gerais. É uma cidade pequena. Aqui é BR381, pessoal. BR381 aí. Depois, ali, pra mais pra frente lá, a gente já cai na 262. Deixar 381 e entra na 262. Sentido aí em Vitória, no Espírito Santo. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Daqui a pouco, achar um lugar, tomar um café, pão de queijo, né? Hoje é domingão. Domingão é bom em casa, né? Mas, como não tá em casa também, então, que esteja rodando, né? Que a gente esteja, pelo menos, rodando aí, pra não ficar parado. Porque aí, parado, dá um desânimo. Eu vou entrar aqui, ó, porque tem um mercado ali. Deixa eu ver se eu posso entrar aqui, acho que eu posso. Posso. Tem uma placa de pari, então eu posso. Já que tem um mercado ali, eu vou comprar um pão, um café, Se eu achar um lugar pra parar, né? Mas aqui não tem nenhuma placa de disco que não pode. Deve que sempre pode, né? Pessoal, já volto com a filmagem aí. Vou parar só pra eu pegar um pão ali, uma... E uma carne pra almoço. E aí eu já retorno aí. Com a filmagem. Aí, agora sim, né? Agora eu já peguei uma carne pra almoço. Peguei um pão ali pro café. Tampou que eu paro ali pra frente e faço um cafezinho, né? Não tinha pão de queijo na padaria do mercado. E vamos saindo aí. Vou virar a câmera pra vocês verem. Tinha uma paradinha aqui na marginal, aqui no mercado, né? Não falei pra vocês. Agora eu vou saindo aí. E aí Agora está subindo a temperatura de manhã, quando eu levantei ali para trás, estava 12 graus, aí estava friozinho, agora está começando a esquentar, por isso que eu estou de blusa pessoal, mas os piados ainda ficam com a bola, já estão todos sem blusa, agora já está 17 graus, o sol fica melhor, o sol não está mais atrapalhando a filmagem, mais cidades diferentes, né, bombada aí, agora esteve o Marcão veio, há vários dias, veio para o Brasil, estava aqui e eu não consegui carregar para o Espírito Santo, queria ter carregado para a gente fazer um vídeo junto aí, fazer uma filmagem junto e se conhecer pessoalmente, né, e não deu certo, aí agora acho que faz o que, não faz, acho que 15 dias que ele foi embora, aí eu, agora estou vindo, é bem assim mesmo, né, a vida da gente é cheia de desencontros, está bom, então ficou aí a cidade de João Molevado, estado de Minas Gerais, cidade do nosso amigo Marcão do Estradão, não esquece pessoal, vai lá, dá uma olhada lá no canal dele, vocês vão gostar, tem bastante curiosidade aí de fora, e ficou aí Marcão, registrado da cidade, hein, que vai ficando já no retrovisor, e eu vou que me vou aqui em busca ali do Marechal Floriano, tá bom, grande abraço aí, fiquem com Deus, e um ótimo domingo para todo mundo, beijo, e não bada bastante, não economizado, é isso aí, tudo de mão! E aí E aí E aí E aí E aí E aí